E aí pra cobrança, Ronaldinho, olha os três jogadores do Atlético, é ali que ele vai, batemos na cobrança! GOOOOOOOL! É do Galo! Ronaldinho Gaúcho, é o nome dele, ele é o cara! Pergunta agora pro Mabidé, quem é o cara? O nome dele é Ronaldinho Gaúcho, meteu lá, me descou na trave, não deu chance do goleiro nem sair na foto! Tudo igual, chega o empate!